Onde dá tufequia, onde chega a contagiar Faz temer arquibancada com sua bateria Dominou toda a cidade, sempre na humildade Mostrou para a rival quem manda aqui de verdade O Fortaleza é minha vida, é minha paixão E esse sentimento já virou religião Eu vou te dizer, eu sou leão, não me arrependo Tá no meu sangue e não sai do pensamento A revolta cheia de marra querendo me zoar Mas morri de medo do meu tricolor voltar O estádio vai tremer, a Tupi vai te calar Quando o tricolor voltar O estádio vai tremer, a Tupi vai te calar Quando o tricolor voltar Onde dá tufequia Tá ligado, né, meu irmão? Não adianta, mané! Bonde dá tufequia, onde chega a contagiar Faz temer arquibancada com sua bateria Dominou toda a cidade, sempre na humildade Mostrou para a rival quem manda aqui de verdade O Fortaleza é minha vida, é minha paixão E esse sentimento já virou religião Eu vou te dizer, eu sou leão, não me arrependo Tá no meu sangue e não sai do pensamento A revolta cheia de marra querendo me zoar Mas morri de medo do meu tricolor voltar O estádio vai tremer, a Tupi vai te calar Quando o tricolor voltar Quando o tricolor voltar O estádio vai tremer, a Tupi vai te calar Quando o tricolor voltar Quando o tricolor voltar Bonde dá tufequia Tá ligado, né, meu irmão? Não adianta, mané! É a mão! É a mão! É a mão! Traz minha beca do tricolor de aço Que a festa vai começar Porque pro estádio eu tô indo Junto com a Tufi eu vou sacudindo Eles tão sentindo que nós tá chegando Grito de guerra, olha o bonde passando Tranquilidade é nós que tá Eu vou mostrar, eu vou cantar, fazer valer Nossa tradição Sou tricolor, vou te ensinar O que é torcer, o que é vibrar Eu quero ver raça meu leão Tranquilidade é nós que tá Eu vou mostrar, eu vou cantar, fazer valer Nossa tradição Sou tricolor, vou te ensinar O que é torcer, o que é vibrar Eu quero ver raça meu leão Traz minha beca do tricolor de aço Que a festa vai começar Porque pro estádio eu tô indo Junto com a Tufi eu vou sacudindo Eles tão sentindo que nós tá chegando Grito de guerra, olha o bonde passando Tranquilidade é nós que tá Eu vou mostrar, eu vou cantar, fazer valer Nossa tradição Sou tricolor, vou te ensinar O que é torcer, o que é vibrar Eu quero ver raça meu leão Tranquilidade é nós que tá Eu vou mostrar, eu vou cantar, fazer valer Nossa tradição Sou tricolor, vou te ensinar O que é torcer, o que é vibrar Eu quero ver raça meu leão Raça meu leão Traz minha beca do tricolor de aço Que a festa vai começar Porque pro estádio eu tô indo Junto com a Tufi eu vou sacudindo Eles tão sentindo que nós tá chegando Grito de guerra, olha o bonde passando Tranquilidade é nós que tá Eu vou mostrar, eu vou cantar, fazer valer Nossa tradição Sou tricolor, vou te ensinar O que é torcer, o que é vibrar Eu quero ver raça meu leão Tranquilidade é nós que tá Eu vou mostrar, eu vou cantar, fazer valer Nossa tradição Sou tricolor, vou te ensinar O que é torcer, o que é vibrar Eu quero ver raça meu leão Traz minha beca do tricolor de aço Que a festa vai começar Porque pro estádio eu tô indo Junto com a Tufi eu vou sacudindo Eles tão sentindo que nós tá chegando Grito de guerra, olha o bonde passando Tranquilidade é nós que tá Eu vou mostrar, eu vou cantar, fazer valer Nossa tradição Sou tricolor, vou te ensinar O que é torcer, o que é vibrar Eu quero ver raça meu leão Tranquilidade é nós que tá Eu vou mostrar, eu vou cantar, fazer valer Nossa tradição Sou tricolor, vou te ensinar O que é torcer, o que é vibrar Eu quero ver raça meu leão Posta pra eles tua raça E com ela sua tradição Meu sentimento não passa Te carrego pra sempre no meu coração Honra teu manto sagrado Pois viemos leão te apoiar Meu fortaleza querido Sempre vou te amar Honra teu manto sagrado Pois viemos leão te apoiar Meu fortaleza querido Sempre vou te amar Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Meu sentimento não passa Te carrego pra sempre no meu coração Honra teu manto sagrado Pois viemos leão te apoiar Meu fortaleza querido Sempre vou te amar Honra teu manto sagrado Pois viemos leão te apoiar Meu fortaleza querido Sempre vou te amar Meu fortaleza querido Sempre vou te amar Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Meu sentimento não passa Te carrego pra sempre no meu coração Honra teu manto sagrado Pois viemos leão te apoiar Meu fortaleza querido Sempre vou te amar Honra teu fortaleza querido Sempre vou te amar Honra teu manto sagrado Pois viemos leão te apoiar Meu fortaleza querido Sempre vou te amar Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Meu fortaleza querido Sempre vou te amar Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Meu fortaleza querido Sempre vou te amar Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Meu fortaleza querido Sempre vou te amar Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Meu fortaleza querido Sempre vou te amar Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Já dominou o castelão E no PV meu caldeirão Vou pro pinci meu alçapão Só pra te ver ser campeão Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Gosta pra eles tua raça E com ela sua tradição Vou pro pinci, meu alçapão, só pra te ver ser campeão Quero ouvir, vamos lá, te amo, tricolor Pra sempre vou te amar E onde for jogar, eu vou estar a te apoiar Quero ouvir, vamos lá, te amo, tricolor Pra sempre vou te amar E onde for jogar, eu vou estar a te apoiar Te amo, tricolor Já dominou o castelão, e no PV meu caldeirão Vou pro pinci, meu alçapão, só pra te ver ser campeão Quero ouvir, vamos lá, te amo, tricolor Pra sempre vou te amar E onde for jogar, eu vou estar a te apoiar Quero ouvir, vamos lá, te amo, tricolor Ticolor Pra sempre vou te amar E onde for jogar, eu vou estar a te apoiar Já dominou o castelão, e no PV meu caldeirão Vou pro pinci, meu alçapão, só pra te ver ser campeão Quero ouvir, vamos lá, te amo, tricolor Pra sempre vou te amar E onde for jogar, eu vou estar a te apoiar Quero ouvir, vamos lá, te amo, tricolor Quero ouvir, vamos lá, te amo, tricolor Te amo, tricolor, tricolor Ao lado do leão aprendi, tanto chorei e sorri Por ele eu persisti, não desisti de lutar Vi muita gente subir, mas vi o mesmo cair Por isso estou aqui, sempre a te incentivar Pra alcançar meu regresso Eu tenho fé, vou à luta Não vou mudar minha conduta, nem minha cor BAB Vou dar um papo na boa, o destino não perdoa Não fica aí se achando, falando que tem poder Eu tô na tufe um tempão, tô preparado pra guerra Quanto maior é a altura, mais dolorosa é a queda A tufe é uma torcida vibrante, é a maior do estado Eu tenho orgulho em dizer que eu sou tricolor de aço Pois quem conhece já viu a força dessa torcida Sou fortaleza e por ele dou minha vida A tufe é uma torcida vibrante, é a maior do estado Eu tenho orgulho em dizer que eu sou tricolor de aço Pois quem conhece já viu a força dessa torcida Sou fortaleza e por ele dou minha vida Sou fortaleza e por ele dou minha vida Ao lado do leão aprendi, tanto chorei e sorri Por ele eu persisti, não desisti de lutar Vi muita gente subir, mas vi o mesmo cair Por isso estou aqui, sempre a te incentivar Pra alcançar meu regresso Eu tenho fé, vou à luta Não vou mudar minha conduta, nem minha cor BAB Vou dar um papo na boa, o destino não perdoa Não fica aí se achando, falando que tem poder Eu tô na tufe um tempão, tô preparado pra guerra Quanto maior é a altura, mais dolorosa é a queda A tufe é uma torcida vibrante, é a maior do estado Eu tenho orgulho em dizer que eu sou tricolor de aço Pois quem conhece já viu a força dessa torcida Sou fortaleza e por ele dou minha vida Sou fortaleza e por ele dou minha vida Sou fortaleza e por ele dou minha vida Vamos pra cima deles, meu tricolor Leão, 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 eterno amor Mostra a tua raça e tradição Leão, leão, minha paixão Bate forte dentro do meu coração Quando eu vejo a torcida do leão Vou vibrar, vou torcer És o meu único amor Vou cantar por você Meu tricolor Meu tricolor Meu tricolor Vamos pra cima deles Vamos pra cima deles, meu tricolor Leão 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 El Ele Leão 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 Ele Ele Vou gritar, vibrar com certeza Eu sou fortaleza, eu sou fortaleza Enquanto a carniça se soça pra ser Uma torcida moral Ela só caga o pau E eu lá na tufe aprendendo a ser louco Vou mandando geral Maior da capital Urubu aqui não tem vez Do leão ele virou preguês Vou gritar, vibrar com certeza Eu sou fortaleza, eu sou fortaleza Eu vou gritar, vibrar com certeza Eu sou fortaleza Eu sou fortaleza Vou gritar, vibrar com certeza Eu sou fortaleza Sou tricolor de coração Vivo portaleão Vivo portaleão Vou vibrar, sacudir Onde for eu quero ir A te seguir Lutar por ti Não desistir Sou tricolor 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 E coração Vivo portaleão Leão, vou vibrar, sacudir, onde for eu quero ir A te seguir, lutar por ti, não desistir Sou tricolô, sou tricolô, sou tricolô Sou tricolô, sou tricolô Tal bom, tal bom, tal bom, tal bom de chapa que é Sou tricolô Sou tricolô de coração, vivo por ti, leão Vou vibrar, sacudir, onde for eu quero ir A te seguir, lutar por ti, não desistir Sou tricolô, sou tricolô Sou tricolô, sou tricolô Sou tricolô de coração, vivo por ti, leão Vou vibrar, sacudir, onde for eu quero ir A te seguir, lutar por ti, não desistir Sou tricolô, sou tricolô Sou tricolô, sou tricolô Sou tricolô Tal bom, tal bom, tal bom, tal bom de chapa que é Sou tricolô Maior campeão da década, olha quem chegou É bom lavar a boca pra falar do tricolô Vermelho, azul e branco, temos glória e tradição Em onze campeonatos, nove ficou com o leão Sou tricolô de coração, o meu time tem moral Deixa de palhaçada e volta pro teu canal Desde 91, a Tufi é tradição Porra, caralho, quem manda é o leão Desde 91, a Tufi é tradição Porra, caralho, quem manda é o leão Desde 91, a Tufi é tradição Maior campeão da década, olha quem chegou É bom lavar a boca pra falar do tricolô Vermelho, azul e branco, temos glória e tradição Em onze campeonatos, nove ficou com o leão Sou tricolô de coração, o meu time tem moral Deixa de palhaçada e volta pro teu canal Desde 91, a Tufi é tradição Porra, caralho, quem manda é o leão Desde 91, a Tufi é tradição Porra, caralho, quem manda é o leão Desde 91, a Tufi é tradição Dá-lhe, dá-lhe, tricolô Dá-lhe, dá-lhe, tricolô Dá-lhe, dá-lhe, tricolô És o meu único amor Dá-lhe, dá-lhe, tricolô Dá-lhe, 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 tricolô Dá-lhe, dá-lhe, tricolô És o meu único amor Sou fortaleza sim, senhor Te seguirei aonde for Seja qual for a divisão Te trago no meu coração Dá-lhe, dá-lhe, tricolô Dá-lhe, dá-lhe, tricolô Dá-lhe, dá-lhe, tricolô És o meu único amor Dá-lhe, dá-lhe, tricolô Dá-lhe, dá-lhe, tricolô Dá-lhe, dá-lhe, tricolô És o meu único amor Dá-lhe, dá-lhe, tricolô 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 És o meu único amor Dá-lhe, dá-lhe, tricolô Dá-lhe, dá-lhe, tricolô Dá-lhe, dá-lhe, tricolô És o meu único amor Sou fortaleza sim senhor, te seguirei aonde for Seja qual for a divisão, te trago no meu coração Dale dale tricolor, dale dale tricolor, és o meu único amor Dale dale tricolor, dale dale tricolor, dale dale tricolor Dale dale tricolor, dale dale tricolor Dale dale tricolor Eu nunca mais vou respirar, se não for te ver jogar Mesmo perdendo ou ganhando, sempre vou te amar Portileão eu faço tudo, eu xingo, vibro, pulo, muro E onde for eu vou atrás, não vou te abandonar jamais Exagerado pelo tricolor, eu sou mesmo exagerado Adoro estar ao seu lado Exagerado por ti meu leão, eu sou mesmo exagerado Adoro vibrar no estádio Eu nunca mais vou respirar, se não for te ver jogar Mesmo perdendo ou ganhando, sempre vou te amar Portileão eu faço tudo, eu xingo, vibro, pulo, muro E onde for eu vou atrás, não vou te abandonar jamais Exagerado pelo tricolor, eu sou mesmo exagerado Adoro estar ao seu lado Exagerado por ti meu leão, eu sou mesmo exagerado Adoro vibrar no estádio Eu sou fortaleza, pois foi Deus que quis assim É eterno meu amor ao tricolor E quem quiser pode até achar ruim E onde estiveres pra sempre te seguirei Se for preciso te xingar, te xingarei Mas é eterno o meu grande amor por ti E na arquibancada Canto com emoção, só para te ver campeão Mostra a tua raça, ó meu tricolor És meu verdadeiro amor Vou vibrar, vou torcer, mas sou leão até morrer Vou vibrar, vou torcer, mas sou leão até morrer Eu sou fortaleza, pois foi Deus que quis assim É eterno meu amor ao tricolor E quem quiser pode até achar ruim E onde estiveres pra sempre te seguirei Se for preciso te xingar, te xingarei Mas é eterno meu amor ao tricolor E na arquibancada Canto com emoção, só para te ver campeão Mostra a tua raça, ó meu tricolor És meu verdadeiro amor Vou vibrar, vou torcer, mas sou leão até morrer Vou vibrar, vou vibrar, vou torcer Vou vibrar, vou torcer, mas sou leão até morrer Raça leão, você é tradição Raça leão, você é tradição Eu sou fortaleza, pois foi Deus que quis assim É eterno meu amor ao tricolor E quem quiser pode até achar ruim E onde estiveres pra sempre te seguirei Se for preciso te xingar, te xingarei Mas é eterno meu grande amor contigo E na arquibancada Canto com emoção, só para te ver campeão Mostra a tua raça, ó meu tricolor És meu verdadeiro amor Vou vibrar, vou torcer, mas sou leão até morrer Vou vibrar, vou torcer, mas sou leão até morrer Raça leão, você é tradição 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 No estádio eu não paro um só momento Canto e vibro por você O leão eu trago dentro do meu peito Sem você não sei viver Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu vim aqui te ver vencer Sou Fortaleza, esporte e clube até morrer Eu jamais irei te abandonar Sempre estarei a te apoiar Te seguirei aonde for Pois eu te amo, meu tricolor Mostra tua raça e tradição E faz feliz meu coração Seja qual for a divisão Vou tá contigo sempre, leão Eu jamais irei te abandonar Sempre estarei a te apoiar Sempre estarei a te apoiar Te seguirei aonde for Pois eu te amo, meu tricolor Mostra tua raça e tradição E faz feliz meu coração Seja qual for a divisão Seja qual for a divisão Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu vim aqui te ver vencer Sou Fortaleza, esporte e clube até morrer Sou Fortaleza, esporte e clube até morrer Seja qual for a divisão Seja qual for a divisão Vou tá contigo sempre, leão Eu jamais irei te abandonar Sempre estarei a te apoiar Te seguirei aonde for Pois eu te amo, meu tricolor Mostra tua raça e tradição E faz feliz meu coração Seja qual for a divisão Vou tá contigo sempre, leão Sou tricolor de aço A maior do estado O que, o que Leão até o fim É puto se ligar Pois quem sorriu na minha queda Vai chorar quando eu voltar É, já não vai sacudir Leão até o fim É puto se ligar Pois quem sorriu na minha queda Vai chorar quando eu voltar Sou tricolor de corpo e alma E de coração O meu leão O meu leão só tá ferido Não tá morto não Tá dentro do estádio Meu gol de é guerreiro Marro que bancada Vim pro tempo inteiro Mandou mole pra gambar Meixou com o leão O teu time já era Pois eu sou da turma É a força da galera É bom você me respeitar Sou tricolor de aço A maior do estado O que, o que Leão até o fim É puto se ligar Pois quem sorriu na minha queda Vai chorar quando eu voltar O que, o que O que, o que Leão até o fim É puto se ligar Pois quem sorriu na minha queda Vai chorar quando eu voltar É, já não vai sacudir Leão até o fim É puto se ligar Pois quem sorriu na minha queda Vai chorar quando eu voltar Sou tricolor de corpo E alma e de coração O meu leão só tá ferido Não tá morto não Tá dentro do estádio Meu gol de é guerreiro Marro que bancada Vim pro tempo inteiro Mandou mole pra gambar Meixou com o leão O teu time já era Pois eu sou da turma É a força da galera É bom você me respeitar Sou tricolor de aço A maior do estado O que, o que Leão até o fim É puto se ligar Pois quem sorriu na minha queda Vai chorar quando eu voltar Sai do chão, sai do chão A torcida do leão Sai do chão, sai do chão A torcida do leão Sai do chão, sai do chão A torcida do leão Oh meu leão, te quero bem Tu sabes que não está só Aonde for eu vou também E dos rivais eu tenho dó Eu te amo Eu te amo, tricolor Sempre irei te defender Vou gritar por ti Do início ao fim Só pra ver você vencer Tricolor 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 Oh meu leão, te quero bem Tu sabes que não está só Tu sabes que não está só Tricolor 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 Tá ligado né meu irmão Sempre irei te amar meu fortaleza Pode crer Pode crer A Tufi no estádio chegou Fazendo a festa Vou vibrar, vou torcer Vou pular de prazer Meu leão Porque eu sou louco por você Vou vibrar, vou torcer Vou pular de prazer Meu leão Porque eu sou louco por você Raça leão Lalaia, laia, laia, laia Não para não Sou eu da clube Lalaia, laia, raça leão Sou eu da clube Palaia, laia, laia, laia Não para não Sou eu da clube Palaia, laia, raça leão Sou eu da clube Quem mandou chamar Quem mandou swoim Ei! Não para não Sei! Ei! Oi! Lalaia, laia requests Sempre irei te amar meu fortaleza Pode crer, a Tufi no estádio chegou, fazendo a festa Vou vibrar, vou torcer, vou pular de prazer, meu leão, porque eu sou louco por você Vou vibrar, vou torcer, vou pular de prazer, meu leão, porque eu sou louco por você Raça leão Lalaia, laia, laia, não para não O leão da Tufi Lalaia, laia, raça leão O leão da Tufi Lalaia, laia, laia, não para não O leão da cruz, balaiá, laia, raça leão O leão da cruz, quem mandou chama, desarrepreendeu O leão da cruz, o leão da cruz, o leão da cruz, o leão da cruz E apareceu